Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo. Então, galerinha, meu, arrebenta o botão de gostei aqui embaixo, beleza? E eu quero ver se você consegue deixar o like antes, antes de eu chegar lá na vila de Konoha. Eu duvido que você consegue deixar o like. Vamos ver se você consegue? Vamos lá, 3, 2, 1 e... Duvido que você conseguiu, galerinha. Se alguém conseguiu, comenta aí embaixo, Boruto, eu consegui! Eu quero ver quantas pessoas conseguiram, hein, galera? Se você conseguiu deixar o like, você é um excelente ninja e você daria um ótimo Hokage, hein? Então, galerinha, deixa o like, se inscreve no canal e também ativa o sininho, porque esse vídeo ficou muito legal, beleza? Então é isso aí, galerinha, fiquem com o vídeo agora, valeu! Ai, eu não vou mais fazer essas missões aí chatas que o Boruto fica mandando fazer ainda. Ai, meu Deus, eu não acredito. E me mandou lavar a roupa, a roupa da Katsuki e do Hokage. Não acredito nisso, não acredito nisso. O que aconteceu aqui? Não acredito. Eu não, isso aqui é a marca de chakra. Isso aqui, eu não deixei nada no fogo. Isso aqui é a marca de chakra. Alguém fez isso! E eu quero saber quem foi que fez isso. Ah, vai ver. Vai ver, vai ver. Uzumaki, eu tenho certeza que foi isso, Uzumaki. Algum dos Uzumaki. Ai, a... Ah, droga, eu não acredito nisso. Aqui também, aqui também, tá. Tio Sasuke? O quê? O que aconteceu na sua casa? É, o que aconteceu na minha casa? Ué, por que ela tá toda destruída? O que aconteceu? O que você fez aqui? Eu não fiz nada, eu tenho certeza que foi um dos Uzumaki. Ou foi você, ou foi seu filho, ou, no último caso, o Itachi. Calma, você tá querendo alegar que eu destruí a sua casa. Ah, quem seria? Eu não faço isso, eu não deixo coisa no fogo. Isso aqui tem marca de chakra, olha isso aqui. Isso é verdade, mas... Por que eu destruí a sua casa, tu sasuke? Eu não quero o seu mal. Às vezes você queria zoar com a minha cara, que esses dias você tava zoando muito com a minha cara. Ah, você acha que eu ia zoar com a sua cara e destruir a sua casa? Coisa que você demorou anos pra comprar e ia destruir ela. É, só por causa que eu quebrei algumas vezes a janela sem querer da sua casa, e você faz isso. Mas eu não faria isso com a sua casa, você sabe disso? Ah! Ah, tio Sasuke. Tá, vem aqui fora. Ah, eu quero saber o que você fez ontem, que eu não te vi até agora. Eu pensei que foi tu que fez isso, porque eu não tinha te visto até agora. Ah, o que eu fiz ontem? É. Eu encontrei a sarada. Peraí, você encontrou? Encontrei ela. E por que você não me avisou antes? Bom, eu queria me... Fui tentar conversar com ela, sabe? Só que tio Sasuke, aconteceu uma coisa que... Eu acho melhor você sentar aqui pra eu te contar isso. Senta onde? Não tem mais cadeira nenhuma. Aqui, ó. Aqui dentro tem, ó. Ai, meu Deus. Senta aqui. Que eu acho que você vai ficar meio que em choque, tio Sasuke. O que que aconteceu? Bom, a sarada meio que foi atrás dos Edson em busca de poder. Por que que ela fez isso? Ela disse que ela não queria ficar mais pra trás meu e de você. Que ela tava muito fraca. Que ela era, tipo, insignificante, sabe? Que ela não ajudava em nada. Calma, tio Sasuke, calma, tio Sasuke, calma. Calma, 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 calma. Conta mais, conta mais agora. Calma, você fica calmo. Conta mais agora. E por isso que ela despertou aquele renegante, Sasuke. Porque ela foi atrás dos Edson, para os Edson liberar um poder oculto dentro dela. Tidori! Calma, tio Sasuke. Olha o que você fez. Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Tio Sasuke, surtar agora vai ser pior. Eles estão querendo, eles estão querendo que eu volte a ser o Sasuke. Você não vai voltar a ser o Sasuke de antigamente. Eu não vou deixar, tio Sasuke. Se eu voltar, você me para, entendeu? Mas eu tô com muita vontade. Calma, você não vai voltar a ser o Sasuke de antigamente. Eu não vou deixar, tio Sasuke. Espero que você não deixe mesmo. Cadê você? Eu estou aqui, do lado do lago. Aonde? Aqui! Agora, surtar não é fazer nada, tio Sasuke. A gente tem que ficar calmo e salvar ela, entendeu? Mais uma coisa que eu queria te perguntar. O quê? Eu conversei com o Sarutu hoje mais cedo. Por que ele estava tão diferente? E por que ele falava que estava tanto da sua ajuda? Então, é uma batalha muito importante que ele tá fazendo, entendeu? Ele me contou o que tá acontecendo. Não adianta mentir pra mim. Então por que tu perguntou pra mim? Porque eu queria ouvir a sua palavra, a sua boca que você tá fazendo. Tio Sasuke, você vai ter que selar aquele garoto. Sabe disso, né? Você tá falando do Hagoki ou do Ikoga? Bom, pelo que eu entendi daquilo que o Sarutu me falou, não é nenhum dos dois, tio Sasuke. Quem você tá falando? Ele falou que ele sentiu algumas pontadas pelo corpo dele, sabe? O quê? Sim, por isso que ele tava desculpado atrás de você. Então eu acho que foi isso que aconteceu aqui. Tu sabe que foi o Sarutu, eu acho, que fez isso daqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Será que foi ele que fez isso mesmo? Eu acho que sim. Você sabe algum tipo de selar o Sarutu? Eu tenho um jeito. Eu tava pesquisando, mas eu não posso falar pra você. Vai que você tem alguma marca de Zetsu ainda de você. Ah, você também tem DNA de Zetsu dentro de você e eu falo as coisas pra você normalmente. Mas eu uso um poder que eu tenho no meu, que é telepatia. E eu não deixo ele ver minha mente mais. Você sabe, né? O quê? Que aquela coisa maligna, escutou tudo que você falou por telepatia pro Sarutu, né? O quê? É, ele me contou isso. Ele escutou? Escutou, tio Sasuke. Ele é mais forte do que a gente imagina. Ele tava obrigando o Sarutu a fazer isso. E o Sarutu é forte mentalmente, por isso que ele não conseguiu, entendeu? Ah, entendi. Então vamos fazer o seguinte. Cadê você? Eu tô aqui, tô aqui, tô aqui. Vamos fazer o seguinte. A gente tem dois problemas, não tem? Uhum. A Sarada e o Saruto. Vamos fazer o seguinte. Você vai atrás do Saruto e deixa que eu vou atrás do Sarada agora. Tá, eu vou atrás do Saruto. Vai pra Sarada. Tá, eu vou até o Kawaka agora, tá bom? E não esquece de falar pra ela que eu quero conversar muito bem com ela. Tá bom, pode deixar, acho que o Sasuke. Ai, meu Deus do céu. Vai ter tanto problema acontecendo. Primeiro a Sarada, depois o Saruto. Ai, meu Deus do céu. Ai... Quando essa guria vai chegar? Será que ela vai conseguir? Não aguento mais esperar isso. Não aguento. Ai... Ah... Hum... Sarada... Você conseguiu, então, isso pra mim? Me dá. Me dá. Isso. Eu dei aquelas coisas pra ele. Veto da escuridão. Que agora me dá. Isso. Tudo bem. Agora você pode... Eu... Na verdade, fica aqui. Fica aqui. Porque... A gente vai ter uma surpresa. Eu sinto. Eu quero que você beija com seus próprios olhos. Cheguei. Por que eu sinto duas... Dois chakras aqui. E um chakra... Kawaki. A Sarada. A Sarada tá com ele. O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? Finalmente. O plano vai se concretizar. Quando eu colocar esse chakra, ele será absorvido diretamente pro meu corpo, que é ligado nesse pilar. Finalmente. Finalmente o poder total. Com ação real. De verdade. Tem mais força. Como assim? Ele conseguiu virar o Jinchuriki da Jubi desse mundo aqui. Não é possível isso. Escutando sussurros. De onde está vindo isso? Como você ousa, Kawaki? É você, Boruto. Cadê você? Atrás de você. Eu não tô te vendo. Então olha por onde você anda! O que? Sarada. Sarada. Ataque sua esposinha. Vai, anda. Ai, ai. O que que tá acontecendo comigo? O que que tá... Ataque sua esposa. Vai. Por que? O que que ela tá fazendo em mim? O que que você tá fazendo em mim? Ela é obrigada a me proteger. Pois ela fez um pacto com o Zetsu Negro. E o Zetsu Negro também. É meu aliado. O que? Como ela pode estar me atacando? Sarada. Eu sei que não é você. Eu sei que não é você aí dentro. Sarada, sou eu, Boruto. Ainda assim, ela está aqui. Sarada, sou eu. Por favor, acorda. Não! Não, 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 não. Ela vai fazer de tudo pra te matar. Mas ela não pode. O corpo dela não deixa ela te proteger. Você gostou? Como você pôde fazer isso com ela, Kawaki? E você ainda... Você vai tentar me deter ainda? E você obrigou ela ainda a pegar o chakra das vezes pra você. Você fez ela fazer todo o trabalho sujo. Todo chakra já está em mim. Não adianta você pensar que tirando daí o chakra... Você vai poder impedir o que eu vou fazer com você. Como você pôde, Kawaki? Como você pôde, Kawaki? E como você... E como você pegou o chakra da Kurama do meu pai? Ele está vivo ainda na vila. Minha pequena garotinha fez isso pra mim. Não é verdade, Sarada? Isso tudo foi o plano, né? Olha só, olha só. Vou dar um beijinho. O que você acabou de fazer? O que você acabou de fazer? O que? Você está muito furioso, Boruto. Eu vou acabar... Você não quer saber da surpresa? Eu vou acabar com você. Boruto. Kawaki, como você ousa? Não é mais um Kawaki, o Asuki está falando. O que? Jutsu de invocação. Jubi. Jubi, sou eu! Não. Não. Não venha com essas ladainhas, garoto. Não venha. Então realmente isso aconteceu. É a Jubi de outro lugar, você. A minha Jubi nunca falarei isso comigo. É lógico. A sua Jubi é uma otária. Ela é totalmente diferente do que teremos que seguir. Teremos que ter poder. Esse é o objetivo, meu. Seu objetivo, na verdade, vai ser fazer o mundo como você quer também. Sua maldita! Sua maldita! Sinta só a minha pressão. Como você pode, Kawaki? Você gostou? Gostou dela? Isso tudo foi um plano seu, né? Isso tudo... Não sou com o meu agora. Vai ser baseado na força dela. Olha! Ela é a verdadeira Jubi. A verdadeira! Você está forte, Kawaki. Tua esposa está comigo. Eu estou mais forte que você. E um terror está por vir. Sua cara está muito engraçada de triste. Eu sei que você pode estar forte, Kawaki. Mas ainda tem uma carta na minha manga. O que é que você está dizendo? Ni... Shei... Isso! Esses selos... It... Ni... Go! Você está forte. Liberação de Ying Yang! O que é que eu consigo sair daqui? Você não parece tão valente aí dentro agora, né? O que é isso? Essas correntes? Isso é uma coisa que o meu amigo tio Sasuke me ensinou também. Mas agora eu vou usar a minha habilidade de Ying Yang para fazer outra coisa. Ah, nesse chubaco tem que ser. Eu vou eliminar todo o chakra do seu corpo, Kawaki. Você nunca mais vai conseguir usar um jutsu na vida. Liberação de Ying Yang!